A gente está trabalhando aí para essa campanha do dízimo e a campanha do dia 10. Mas como que você tem que trabalhar com essa campanha? Como é que você tem que trabalhar com ela? A minha intenção não é abençoar as pessoas, mas a minha intenção é trazer um resultado para a igreja, que a minha intenção é subir com a igreja materialmente. Quando eu saio para evangelizar, eu saio para evangelizar, mas a intenção é trazer gente para cá para que materialmente a igreja sobe. Porque o problema que vier, a igreja vai reduzir na metade de pessoas. Com a igreja reduzida a metade de pessoas, como que você vai chegar com essa oferta aqui? Pensa bem. Isso que eu estou falando para você, mostra qual é a intenção da igreja. Isso que a gente está falando para você, mostra qual é o objetivo da igreja. Mas, ô bispo, se a gente não crescer, a gente é trocado. Porra, o que você quer que a gente faça? O que eu estava falando para o bispo ontem, a respeito de alguns. Você está numa igreja. Pega você e coloca você numa igreja. Você fica lá na igreja. Seis meses. Vem a campanha de Israel. Por exemplo, nesses seis meses, foi tempo suficiente de você botar polvo na igreja. De você trabalhar. De você encher a sua igreja. Quando chegou a campanha de Israel, o que se espera de você por causa dos seis meses? Meu caro, que você cresça. Tá bom. Você não foi nessa. Eu vou considerar você estar lá cinco meses. Embora, eu não consiga engolir isso. Porque, há pessoas que a gente coloca na mesma data que você, e a outra pessoa que chegou na mesma data que você na outra igreja, foi. E você não conseguiu desenvolver. O seu problema foi esse aqui, ó. Desespero. Esse aqui foi o seu problema. Ou então, você está mole demais. Mole demais, não. Você está mole. Ou então, você não está fazendo o trabalho da fé. Ou você está desequilibrado, ou você não está fazendo o trabalho da fé. Vem outra campanha de Israel. Quando a gente olha para o seu resultado, é a mesma coisa. Isso eu falei com o bispo ontem. É a mesma coisa. A gente pode até considerar. Mas aí, a gente já fica com dúvida. Porque você já está almoando, meu cara. Não é possível. Aí, você está com um problema. Então, a gente arma um projeto. Mas o resultado não vem? Olha, na terceira fogueira santa, ela não vai ficar, não. Porque se não foi bem na primeira, não foi bem na segunda, qual a probabilidade de não ir bem na terceira de um a dez? Mil. Então, você tem que ser trocado. Porque, se você não foi bem, significa dizer, ou você está assim, ou você não está passando espírito. Você não está passando espírito. Porque quando você passa o espírito, e a pessoa se veste daquela fé, ela dá. Ela coloca no altar o que ela tem. A pessoa sente segurança. A pessoa, ela sente firmeza no que você está falando. Aí, o resultado financeiro vai aparecer. Então, a pessoa tem que ser trocada. Não tem jeito, rapaz. Porque ela está com problema. Ah, eu vou acordar. Mas você, você ficou um ano ouvindo mensagens que até o morto acordava. Mas você não acordou? Quando que você vai acordar? Fiquei mensagem melhor do que as mensagens que são dadas em campanha de Israel. Mas você não acordou? Quando que você vai acordar? Quando que você vai despertar? Quando que você vai desabrochar, digamos assim. Se libertar. Porque está amarrado. A pessoa fica amarrada. Quando você trabalha dessa maneira, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Espiritualmente, aqui está a igreja. Espiritualmente, a igreja vai ficar aqui. Mas isso aqui vai puxar o que é material. Aí vai puxar. Olha o resultado que vai ser. Talvez esse resultado material, a princípio, não surja. Não seja visto. Mas ele vai aparecendo. Pouquinho. Talvez imperceptível, mas ele vai. Até que aquela igreja torna-se numa base. E aí a igreja começa a crescer. Materialmente. Porque houve um trabalho. Não vamos ter nenhum problema material com essa igreja. Quando vier uma campanha de Israel, digamos que 10%, 5% saia. Mas os restantes vão permanecer. Quando vier um problema de perseguição, não tem como dar errado. Não tem forçação de barra. Aí vai arrebentar. Ah, o bispo, e se não crescer? Ó, meu cara, se não crescer... O que a gente vai fazer? Se não crescer? Se não crescer, você vai ser trocado, meu camarada. O mudou. O mudou. Mudou. O talento mudou. O servo mau e perverso é o que multiplicou. Até o que tu tem vai ser tirado. Mudou agora. E o servo que não cresceu, não desenvolveu, é o servo bom. Mudou agora? Agora, dá pra quem não cresceu. E tira de quem cresceu. Mudou. Só na sua cabeça. O que você espera se você não está desenvolvendo? Promoção? Só se a gente não estiver aqui. O que você espera? Promoção? Não, meu cara. Não tem esse negócio, não. A sua obrigação é de crescer, falando ali embaixo, para arrebentar. Obrigada. Obrigado.